Oh, daquele jeito, isso é bonito, gato preto, passando em pouco, pouco, eita boesta, calma aí mais modo, calma aí mais modo Assim ó, eu tô trazendo um novo rito, pras novinha da quebrada, e se garantir na câmera se capricha na sentada Eu tô trazendo um novo rito, pras novinha da quebrada, e se garantir na câmera se capricha na sentada E pra se garantir na câmera se capricha na sentada, eu tô trazendo um novo rito, pras novinha da quebrada, e se garantir na câmera se capricha na sentada Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha, tapu, 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 tapu Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha 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 na sentada, ela caprich Eu tô trazendo um novo rito pra novinha da quebrada E se garante na cama é assim capricha na sentada Eu tô trazendo um novo rito pra novinha da quebrada E se garante na cama é assim capricha na sentada Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha 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 Alô Jeff Mix, do G do Cavaco, R27 CD tá nome do cara Bora juninho, matem com, potente, tamo junto Daquele jeito, alô Jeff Mix, do G do Cavaco